A Prefeitura de Teresina lançou o serviço de teleconsulta 100% digital para os segurados do IPMT Saúde. O objetivo é prestar assistência à saúde com segurança no período da pandemia, através da oferta de consultas online em diversas especialidades médicas. Sobre o assunto, segue o vídeo da presidente do IPMT, Tandra Furtado. O IPMT Saúde desenvolveu e está disponibilizando a partir de hoje uma plataforma 100% digital para a realização de teleconsulta. É uma modalidade da telemedicina que possibilita que o paciente tenha contato com o seu médico através de chamada de vídeo, obviamente observando todas as normas para esse procedimento, inclusive normas de confidencialidade. Essa plataforma fica disponível para o servidor a partir de hoje. Nós estávamos credenciando os médicos para atenderem por teleconsulta. Então, os médicos que já estão habilitados a esse atendimento já estão disponíveis a receber agendamentos para atenderem os pacientes. Então, o servidor que estiver interessado e que necessite das consultas por teleconsulta, ele pode ligar para o médico para obter informações sobre a adesão ou não daquele profissional. Ou então, ele pode ter, aqui diretamente do IPMT, ele pode ter informações acerca de quais médicos já estão disponíveis. Ele liga para o médico, normalmente, como se fosse assim dar uma consulta presencial. A partir dali, a consulta é agendada, ele recebe no seu celular o link direto para a sala onde será realizada a consulta. Então, esse é um modo seguro e extremamente eficaz, diante da situação de pandemia que nós estamos, de dar continuidade a alguns tratamentos médicos eletivos que, infelizmente, não estão sendo disponibilizados presencialmente por causa da pandemia. Então, nós estamos disponibilizando essa plataforma para o servidor e também para a rede credenciada fazer a adesão para que possa atender. Dessa forma, o médico faz a prescrição dos exames digitalmente, inclusive as receitas médicas, elas são digitais também. O médico assina através de certificado digital que é disponibilizado para o servidor se dirigir às farmácias para aquisição dos medicamentos que forem receitados durante a consulta. Então, isso é mais uma providência que nós estamos tomando para levar o beneficiário do IPMT, um serviço de qualidade e que possa ser eficaz diante das necessidades dele nessa pandemia.